Muito bom dia a todos os ouvintes do Remato Final, este que é um podcast sobre futebol do Jornal Referência. Hoje, nesta edição, vamos ainda continuar a nossa ronda pelo mercado de transferências. Esta é exatamente a última e cabe-nos falar sobre o Oliveirense, o Feirense e o Desportivo de Chaves. E vamos já já saber quais são as novidades na constituição das equipas ou, pelo contrário, se há alguma continuidade nos elementos. Comigo tenho, como habitual, o Eduardo Carvalho. Olá, Eduardo! Olá, Ana! Um grande abraço a todos os nossos ouvintes, especialmente aqueles que apoiam o Clube da Sua Terra. Começo, então, por falar do Oliveirense e queria, então, saber o que é que nos podes falar sobre a constituição da equipa agora para esta época, que, entretanto, já está a começar, mas ainda vamos muito no início. O que é que podes comentar sobre isso? O Oliveirense, neste momento, é uma equipa que começou mal o campeonato. Tem, de facto, um plantel parco em recursos. No entanto, manteve o treinador, Pedro Miguel, já experiente treinador de segunda liga. Manteve também a maioria da equipa relativamente à época passada e, começando pelo setor mais recuado, ou seja, a nível de guarda-redes, será, eventualmente, aquela posição em que há mais qualidade, portanto, há profundidade de qualidade. Os unionistas contam com o Bruno Val, um guarda-redes com um vasto currículo, que já passou pelo Futebol Clube do Porto e que tem sido o titular nesta época. E ainda com o Coelho, que é já um histórico guarda-redes, com também grande qualidade. Para este nível, é, de facto, um guarda-redes que dá muita segurança. E aí, realmente, Pedro Miguel está bem munido de armas. A nível de setor defensivo, há aqui algumas lacunas, em termos de qualidade, digamos assim. Acima de tudo, no eixo defensivo, que é uma posição nevrálgica para uma equipa, há aqui alguma dificuldade em encontrar um titular indiscutível. Se calhar, o Wellington será aquele que dá mais garantias. Depois, tem havido aqui alguma oscilação entre Michael Douglas, Sérgio, que também pode fazer essa posição. Mas, de facto, há aqui alguma dificuldade para o treinador de poder ter um setor muito sólido e tem sido um pouco por aí que a Oliveirense tem arrancado mal este campeonato. Nas laterais, a Alemão do lado direito e, sobretudo, o Elísio do lado esquerdo, parecem-me jogadores com... regulares, portanto, que dão já algumas garantias. Depois, a nível de zona intermédia, aí sim, parece-me que, pelo menos, houve boas ideias a nível de contratações e serão, se calhar, as maiores novidades para o Oliveirense. A inclusão de Filipe Gonçalves, um já experientíssimo médio que esteve mais recentemente no Nacional, mas que já passou por Estoril, Moreirense, por exemplo. E, sem dúvida, um médio muito consistente e que transmite aqui algum equilíbrio ao setor intermediário. E, acima de tudo, o Fabinho. O Fabinho parece-me, realmente, a grande contratação do Oliveirense. Ele que, após ter sido uma das grandes promessas da equipa do Feirense, há algumas épocas atrás, aqui, se calhar, a seguir a Rafa Silva, seria mesmo a grande esperança do Feirense a nível de jogadores para lançar para um nível elevado, um nível de Primeira Liga ou superior ainda. E ele, depois, acabou por se apagar um pouco, teve aqui algumas dificuldades a nível de aposta dos treinadores e parece-me que é uma excelente oportunidade, quer para ele, quer para o Oliveirense, beneficiar da sua utilização regular. Porque é, de facto, um jogador que, apesar de já não ser, digamos, um adolescente nestas andanças, tem 24 anos, mas está muito a tempo ainda de fazer uma boa carreira e traz aqui alguma criatividade ao meio-campo Oliveirense. E aí seriam, de facto, os meus destaques. Ainda Oliveira, que é um jogador muito experiente, já também um histórico aqui na 2ª Liga. Mas, de facto, Filipe Gonçalves e Fabinho são aqui a espinha dorsal do meio-campo do Oliveirense. Por fim, a nível de zona mais adiantada de terreno, novamente, que há algumas dificuldades para o treinador formar aqui um ataque de grande qualidade para poder ter um campeonato mais tranquilo. Há aqui várias opções, mas não há duas, três opções claras. Para mim, eu destacaria Sérgio Ribeiro, que é um jogador que passou pela formação do Futebol Clube do Porto e ainda com 23 anos. É um jogador que, para este nível, é um jogador muito razoável, sem dúvida, e que ainda poderá, eventualmente, subir aqui um degrau qualitativo. E ele, portanto, será realmente, para mim, a melhor opção. Seria aqui para uma das aulas. Depois, há aqui várias opções, como Miguel Silva, como, por exemplo, o Serginho e ainda Marco Júnior. Este último tem sido, eventualmente, aquele que tem estado a um nível mais razoável, mas nenhum me convence verdadeiramente para este nível de segunda liga. Penso que falta aqui algo a nível de linha avançada, até porque o Oliveirense tem feito muito poucos golos e nem Boldini, nem Agda Nuneses, que são os principais, e ainda Claudio Silva, que são as principais opções para ponta de lança, não têm estado a um nível minimamente aceitável. Por isso, passa-me um pouco por aí as dificuldades dos Oliveirenses neste campeonato. Veremos se o treinador consegue formar um coletivo equilibrado, consistente. Sobretudo, tendo estas dificuldades a nível ofensivo, há que tornar a equipa muito forte a nível do setor defensivo para depois poder, com equilíbrio, com uma estratégia de jogo boa, poder fazer um campeonato ao nível dos seus objetivos que passam pela manutenção nesta divisão. Muito bem. Agora passaremos para duas equipas que vão jogar esta tarde, este sábado, que é o Feirense e o Desportivo de Chaves. Vamos começar por falar pelo Feirense, Eduardo. Queria que comentasse aqui um bocadinho as novidades que podes destacar para esta próxima época. E depois passaremos então para o Desportivo de Chaves. Portanto, o Feirense, tal como o Oliveirense, mantém o treinador na época passada, pelo menos do final da época passada, Filipe Martins, que apesar de não ter conseguido evitar a despromoção, foi aposta para esta época por Kunle Sonam, o presidente da SAD, portanto o dono do clube, digamos assim. Além disso, mantém também, a nível de guarda-redes, mantém Caio Seco e Bruno Brígido. Sobretudo Caio Seco é um excelente guarda-redes, acho que é um guarda-redes de primeira liga. E por isso, aí o Feirense mostra logo uma enorme qualidade. No setor defensivo, o jovem Diga, o jovem promissor Diga, tem agora a concorrência de Tiago Mesquita, que vem do Boa Vista. É um jogador muito razoável. e por isso tem a lateral direita também com qualidade assegurada. Pelo lado esquerdo, Ruka, que passou pelo Vitória de Setúbal, não teve as oportunidades que se calhar mereceria. Tem aqui um espaço de afirmação e é um bom valor. Poderá ser uma rampa de lançamento para Ruka tornar-se um lateral esquerdo de nível de primeira liga. E no ex-defensivo, vejo também duas opções claras, duas contratações, mas uma delas que já esteve no Feirense, com um grande sucesso, que é o caso de Ícaro. Ele, no tom dela, na primeira liga, esteve também a um nível muito razoável e, por isso, a nível de segunda liga não terá qualquer tipo de dificuldade, certamente. E o experiente Ricardo, que se afirmou já há alguns anos no Paço de Ferreira e que subiu na época passada com o Famalicão. O Famalicão optou por não mantê-lo no seu plantel, mas para o Feirense é, sem dúvida, uma muito boa contratação. Na linha média, além de manter também veterano Cris, reforça aqui a contratação de Bruno Ramires, um jogador que já passou pelo Moreirense, também com relativo sucesso, um jogador que não entusiasma, mas é um jogador consistente. Ainda a contratação de Vítor Silva, não sei se se recordam, mas foi um jogador que passou com, este sim, com enorme sucesso pelo Paço de Ferreira. na altura em que o Paço de Ferreira se apurou, chegou depois a apurar-se para a Liga dos Campeões e, de facto, foi um dos verdadeiros artífices desse grande campeonato, esse Paço de Ferreira que era treinado por Paulo Fonseca. E, de facto, apesar da idade, é uma tremenda contratação por uma equipa de segunda liga, é um jogador que pode não fazer como é natural todos os minutos, mas que será sempre que entrar ou sempre que for titular será sempre uma excelente opção para Filipe Martins. Tem sido também lançado Christian, que é também, para mim, um jogador de primeira liga, um jogador com uma qualidade técnica muito razoável e com uma meia-distância fantástica, quer em bola corrida, quer em bolas paradas. É uma arma excelente para os fogaceiros. E, mesmo no fecho do defeso, o Feirense conseguiu ainda contratar Fábio Espinho ao Boa Vista. Portanto, um tremendo médio-ofensivo para uma equipa de segunda liga. Portanto, o mais difícil será para Filipe Martins escolher aqui o 11 inicial, tanto a qualidade que existe aqui, sobretudo na linha de meio-campo. A nível de avançados, o Feirense tem também aqui boas opções, tem aqui jogadores se calhar mais semelhantes entre si, portanto, de um perfil muito parecido, são jogadores maioritariamente rápidos e puçantes, como é o caso de Edson Farias, que pode atuar como lateral, pode fazer toda a direita, e, portanto, é um jogador muito rápido, provavelmente o jogador mais rápido desta segunda liga. Ainda Fatih, Pupenza, Elvis Balde, que foi contratado também neste mercado de transferências e Feliz, portanto, que é um jogador que, época passada, foi também importante na subida do Famalicão e Inessor, que é eventualmente a grande esperança a nível de goleador, a nível de veia goleadora para o Feirense. São todos jogadores com essa componente física muito evoluída e, para este campeonato, acho que é uma excelente escolha, portanto, o Feirense, apesar de, atualmente, estar em 11º lugar, acho que é uma equipa que tem plantel mais do que suficiente para subir a divisão. E agora, passando, claro, ao esportivo de Chaves, quais é que são também os destaques que podes dar e fazer aqui neste podcast? O Chaves mantém também o treinador da época passada, José Mota, tem a nível de guarda-redes Ricardo Nunes, que agora, infelizmente, teve um problema de saúde de alguma gravidade e aproveito para expressar aqui os votos de melhoras rápidas, que é, de facto, um guarda-redes com uma excelente carreira e espero que volte em breve, se possível, ainda esta época, mas, acima de tudo, que se reabilite a 100%. Ricardo ainda fez um jogo pelo esportivo esta época, agora, tem sido Igor Rodrigues o titular e prevê-se que, durante esta época, seja o guarda-redes mais vezes utilizado. A nível defensivo, na posição de lateral direito, Jean-Philippe e Rafael Viegas têm alternado a titularidade, ainda não tenho aqui uma ideia muito formada sobre cada um deles. No ex-defensivo, já há aqui uma dupla escolhida pelo treinador, uma dupla habitual, portanto, Diego Galo, que é um esperantíssimo jogador, veio de boas épocas no esportivo das aves, e Hugo Basto, que é um que foi um jovem promissor, ainda é um jovem. Eu acho que tem tudo para ser um excelente central, um jogador mais até do que segunda liga, mesmo de primeira liga, mas que tarde em afirmar-se. Tem sido aposta nesta época pelo treinador e espero que assim se mantenha, porque é um jogador que tem grande potencial e pode ser a sua época de afirmação. E há ainda um jogador que também tem um bom potencial, que é Neymania Kalassan, portanto, o Chaves também está bem munido neste setor. Do lado esquerdo, a defesa. Marlon Rangel, David Luiz, que se mantém da época passada, são alternativas a um titularíssimo José Gomes, sem dúvida, um dos melhores laterais esquerdos da segunda liga, se não o melhor. Esperava, depois de duas grandes épocas no Penafiel, que pudesse ter uma oportunidade no escalão máximo do nosso futebol. Veremos se o Chaves, que é candidato à subida, fizer a campanha que está a fazer até ao final da época, poderá ser uma via para ele chegar a esse nível, a esse patamar competitivo. Na zona intermédia mantém-se Jefferson, um seguríssimo trinco, e há ainda várias boas opções, como João Gamboa, que vem do Marítimo, formado no Braga, Rafael Guso, formado no Benfica, já com alguma experiência de segunda liga, sobretudo, João Teixeira, também um jogador formado no Benfica, com excelente potencial, que precisava de finalmente assumir-se como uma grande figura, que ainda não conseguiu nem neste Desportivo de Chaves, clube em que se mantém desde a época passada, mas é um jogador que a espaços mostra muita qualidade, mas acima de tudo a contratação de Babanco, já no cair do pano deste defeso, traz aqui realmente uma grande qualidade, acima de tudo na transição, é um jogador muito forte a nível de transição, juntando Babanco àquela que era e continua para mim a ser a principal figura do miolo do Chaves, que é Costinha, há aqui realmente uma grande qualidade, se o Chaves optar por uma estratégia mais de aposta de aposta na transição rápida, no contra-ataque ou até no ataque rápido, tem aqui dois elementos fortíssimos para o fazer. Na linha avançada, há também aqui uma qualidade mais que suficiente para lutar pela subida, jogadores como Fatai, como Platini, mas acima de tudo a contratação de João Correia também já no feixe do mercado de transferências ao Guimarães é uma opção muito interessante, porque é um jogador bastante promissor e que poderá ter aqui um espaço de afirmação e as duas grandes figuras do ataque flaviense que são Niltinho, na época passada afirmou-se com um excelente valor, um jogador extremo escredino que parte do lado direito e remata com qualidade e Wagner e assim com experiência subejamente conhecida no nível de primeira liga, um jogador rapidíssimo e com boa finalização, acho que são, que dão mais do que esperança ao desportivo para ter um final de época ao nível dos seus objetivos que passam, como disse, pela subida ao escalão máximo do nosso futebol. Muito bem, Eduardo, então por aquilo que disseste aqui, acho que posso dizer que o jogo de hoje vai ser ali um bocadinho rinhido. Vamos agora terminar esta edição que é a última sobre o mercado de transferências. Relembro que podem assistir às restantes edições que fizemos sobre o mercado de transferências e também sobre outros temas sempre ligados ao futebol em jornalreferência.pt ou então passar pelo nosso canal do YouTube Jornal Referência e assistir às várias edições deste podcast que estão lá publicadas e também aceder a mais notícias sobre o desporto e sobre outras temáticas sempre da região norte novamente no nosso site em jornalreferência.pt e passar pelas nossas redes sociais Facebook e Instagram. Até à próxima edição e obrigada por estarem desse lado. News ee 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 Legenda Adriana Zanotto